Muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada Idália Serrão. Todos os números que aqui nos apresentou são facto, concordamos com essa sua análise e por isso mesmo ainda torna mais urgente e mais necessária a proposta que aqui trazemos hoje. E por isso, Sra. Deputada, eu gostaria à partida e à cabeça de saber qual será a sua opinião no final deste debate. Porque quem se preocupa com as pessoas como a Sra. Deputada aqui o fez, não pode ter a mesma atitude de alguns que querem varrer para baixo do tapete os problemas. Hoje é o momento de tomarmos partido certo pelas pessoas, pelos desempregados, pelos que sofrem, pelos que atravessam todos os dias dramas sociais imensos. E por isso mesmo o debate de hoje é tão urgente, mas também a posição de cada um e de cada uma é tão necessária.